Antes da partida, uma vez que a Luísa Sopral já assumiu que foi marginal, viveu, cresceu à margem do Festival da Eurovisão, li também, não sei onde, o Salvador, que também nunca foi uma coisa que tivesse disputado o grande interesse. Somos irmãos, logo faz sentido. Seguramente, depois da vitória do Festival da FTP e de saberem que vão ter que representar Portugal, em que é o Festival da Eurovisão, pelo menos a necessidade de ir ver o que é aquilo da Eurovisão, sentiram, com certeza. E agora? Eu fui ouvir as canções todas. Independente do que ainda estão, se não deu a visão, o espetáculo em si, como é que olham para aquilo? Era aquilo esperado, efetivamente? Não, me surpreendem imensas coisas que me conta a Carla e as coisas que me conta um professor do que é aquilo e a dimensão que aquilo tem. Jamais pensei que houvesse uma dimensão tão grande à volta do Festival, que houvesse tanto furor e, de repente, dizem que há uma aldeia parecida a uma aldeia olímpica ali no meio e, de repente, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou lá cantar, vou lá cantar. Eu gosto de cantar. Eu vou lá cantar. E tentar passar a emoção às pessoas, não é? Mas gostei da música da Itália, sabe? Porque eu adoro a italiana e o gajo é muito engraçado também. O Chiantari Scarma. E só essa que eu gostei. Mas, de certeza, que há outras coisas. Mas também só vi essa e poucas mais, mas essa eu achei engraçada. E ele também me parece um bocado fora da caixa. Portanto, senti-me um bocado identificado nesse sentido. Queres dizer um bocadinho? Não. Por favor. Deixem-me fazer a pergunta mal da fita aqui, dentro desta conferência. De que forma é que os têm afetado, ou não, as notícias sobre o Salvador? Essa pergunta. Posso? Posso? Eles têm todo o direito de não responder, mas eu tenho de fazer a pergunta. Não, mas está assim, não faz mal. Sejam elas verdadeiras, ou falsas, ou meias-verdades, se o têm, se o têm, se o têm, se o têm afetado ou não, porque é o assunto paralelo ao êxito brutal da música, tem sido também a saúde dos salvadores. Queria saber como é que vocês têm lidado com isso? Se vos têm afetado ou não? Não, eu já sabia, já sabia que isto ia acontecer, porque as revistas, não é a minha primeira experiência com as revistas, e na verdade as pessoas não querem saber da saúde, querem vender revistas. Portanto, na verdade, nem me... É triste, mas não me surpreendeu. Portanto, nunca vou falar sobre isso, porque isso não tem nada a ver com música, o que eu quero é cantar, eu não quero nada a falar sobre outras coisas. Portanto, é isso, não me surpreendo, mas também não vou nunca falar sobre isso. Uma última questão... Salvador, quando a louca tem sido a tua vida e a tua agenda no último mês? Super, é um bocado agredoso porque teatros que respondeu à minha agência e auditórios a dizer, não, temos cheios até 2018, depois que podemos voltar a falar, ou esta semana manda um mensagem, temos uma abertura ali em Abril, não é? É ótimo, mas é um bocado também agredoso, não é? Aquilo que ela dizia, as rádios, a comercial, não é? Que jamais passaria nenhuma canção do meu disco. Fomos às manhãs de comercial, que é para aí o programa mais ouvido de Portugal. O que é ótimo, e os concertos têm estados de todos cheios, temos fechados imensos concertos, portanto, se a pessoa que está a aproveitar isto sou eu. E ela também, porque ela já tinha a carreira mais solidificada, mas também o Lola também é executor, e acho que também há-te de ter o teu... o teu... aquele bom... Obrigado pelas vossas perguntas. O GEP Portugal agradece aqui a vossa presença, ainda temos aqui disponível para quem quiser um fome de laranja, um vinho do Porto, e um pouco de água, para passarmos agora ao momento mais, efetivamente, extraordinário desta tarde, porque o Salvador, o Salvador, e vai cantar para nós, não é verdade? Ou temos algo antes, não é, Carlos? Temos uma mensagem antes. Temos uma mensagem antes. Exatamente. Porque antes do Salvador e da Luísa nos oferecerem amar pelos dois, temos uma mensagem especial para o nosso representante, no próximo Festival da Eurovisão, em Kiev. Olá a todos, beijinhos da terra de Nuestros Hermanos, é verdade, estou vivendo em Espanha, e por isso não posso estar presente hoje, aí com vocês, e dar muitos beijinhos, enviar muita energia positiva para o Salvador Sobral. Desenso-lhe toda a sorte do mundo, que ele se divirta. Sobral, diverte. Leva a tua energia positiva, a tua voz, o teu carisma, ser genuíno como tu o és, e vai correr tudo muito bem. Tenho muita fé este ano, a nossa canção é bastante diferente, está muito bem conseguida, muito bem construída, mas principalmente muito bem interpretada. Acredito em ti, vou estar a torcer por ti, gostava muito de poder estar a apoiar-te na Ucrânia, espero poder ir à Ucrânia este ano, e quero-te só simplesmente enviar muitos beijinhos, e vamos, bora lá, trazer a Eurovisão 2018 para Portugal. Estou com fé, estou com vocês, estou contigo, e seja o que Deus quiser. Muitos beijinhos.